E claro, não só pelo que jogou a equipe, merecia ter um resultado positivo, um resultado de vitória, mas ao final de tudo o empate foi justo, Marcinho? Cara, acho que a gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente vinha jogando, mas no segundo tempo a gente voltou bem, impôs o nosso ritmo ali, do começo até o final, acho que faltou aproveitar melhor as oportunidades que a gente teve e caprichar mais um pouquinho, acho que saber jogar o jogo, a gente estava com a vantagem e em algum momento a gente forçou muito o jogo, não soube ficar com a bola, acho que ficou um gosto amargo, porque a gente queria ter ganhado o jogo, porque se a gente ganha a gente estava no G6, então agora fica um pouco distante disso, obriga a gente a ganhar do Flamengo lá e ainda torcer contra o Galo, então acho que a gente saiu um pouco triste, mas é, cabeça erguida que quarta-feira já tem outro objetivo importante. Marcinho, boa noite, como é que está sendo para vocês justamente isso, porque independente do empate o Atlético segue com chances de G6 no campeonato brasileiro, tem uma decisão muito importante quarta-feira, uma possível final do Sul-Americano na semana que vem, tem que saber administrar isso também num momento como esse, vocês chegando nessa reta final, um jogo hoje diante de um time que brigava contra o rebaixamento? A gente sabia que o jogo ia ser difícil, acho que o time que entrou jogando, um time alternativo que o professor Tiago escolheu, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de buscar esse resultado, agora uma oportunidade para quem não estava jogando também, então acho que você jogar já pensando no jogo da quarta-feira, é importante, mas a gente fica com o pensamento na quarta-feira, não tem jeito, que é o objetivo maior que a gente tem. Mas a gente tinha que ter dado um pouquinho mais para aproveitar hoje, mas não deu, agora é pensar na quarta-feira, que é o nosso objetivo de ser campeão, a gente tem uma vantagem muito boa, então a gente tem que aproveitar, acho que independente de quem for jogar, vai dar o seu melhor, para a gente poder classificar e seguir para a final, e quem sabe também buscar a vaga no último jogo do Brasileiro contra o Flamengo. Marcinho, aconteceu alguma coisa ali no intervalo, no vestiário, porque a impressão que deu foi que o time tomou uma bronca no vestiário do Tiago, porque o time voltou num ritmo alucinante ali, vocês conseguiram um empate a virar em 11 minutos, e depois voltaram a sofrer um pouco para entrar na defesa do Ceará. Como é que foi ali, como é que foi a conversa no Vechara? Não, não, não teve bronca, não, só foi uma conversa mesmo, o Tiago cobrou um pouquinho mais da gente ali, que a gente estava chegando no fundo, não estava cruzando, não estava forçando muito o jogo, no segundo tempo a gente voltou, começou a forçar um pouco mais o jogo, até mesmo o primeiro gol foi um cruzamento de lado e a bola sobrou, então acho que a gente teve um pouquinho mais de coragem para jogar, de forçar mais o jogo, e os gols saíram, naturalmente, do jeito que a gente joga sempre, e infelizmente a gente sofreu depois, gols com uns erros nossos, que a gente não está acostumado a errar tanto assim, mas são coisas que acontecem no futebol, e a gente está ali para tentar reverter, mas não deu tempo, mas a gente buscou até o final o resultado, e infelizmente não conseguimos. Marcinho, você falou uma coisa agora há pouco que me chamou a atenção, você disse que, óbvio, o campeonato brasileiro é importante, mas que é muito difícil tirar a cabeça de um jogo decisivo da Copa Sul-Americana, você foi muito sincero, realmente, como é que faz? Como é que você faz para tentar deixar de lado, mas entra em campo e passa o que na cabeça? Que você disse que não consegue, é muito difícil entrar em campo e tirar esse jogo de quarta-feira da cabeça. Então, a gente sempre tem uma conversa antes do jogo, de começar os jogos, durante a semana também, de a gente jogar um pouco sem responsabilidade, na verdade, jogar o que a gente sabe jogar e impor nosso ritmo. A gente joga mais leve, mais solto, porque a gente está pensando, sim, na Sul-Americana, e acho que quando a gente joga leve e solto, querendo ou não, as coisas acontecem também, a gente vem ganhando os jogos assim, porque nosso time tem qualidade, ainda mais dentro de casa, que a gente impõe nosso ritmo, e é muito difícil alguém ganhar aqui, se eu não me engano, acho que depois da Copa, a gente não perdeu nenhum jogo no Brasileiro. Então, a gente tem jogado assim, um pouco mais, sem tanta responsabilidade, mas, querendo ou não, buscando sempre o jogo, buscando a vitória, mas o foco total não tem, acho que se alguém chegar aqui e falar que não é na Sul-Americana, deve estar mentindo. Então, a gente pensa sempre na Sul-Americana, só que para a gente chegar na Sul-Americana, a gente também tem que jogar bem, a gente tem que treinar bem. Então, a gente tem feito isso, claro que alguns desvios acontecem também, é normal, mas o foco total é na Sul-Americana, e espero que a gente possa classificar nessa quarta-feira. O Marcinho, a equipe vem de resultados, tem um ataque portentoso, que dificilmente passa jogos sem fazer gols. Você falou de jogar com responsabilidade, respeitar a equipe do Fluminense, o Atlético tem uma vantagem. Aí eu te pergunto, essa equipe do Atlético sempre marca gols, ou, se a gente pegar o scout, difícil passar batido sem fazer gols. Um gol contra o Fluminense dá uma vantagem para o Atlético também, saber que essa situação do jogo pode acontecer também para vocês. A gente tem que ser inteligente, usar o resultado a favor, mas também não depender só de ficar marcando o jogo todo, que o nosso time eu acho que tem que jogar, tem que buscar o jogo também, porque se a gente faz o gol, como você disse, a vantagem é muito maior. Foi assim contra o Penharol, a gente conseguiu fazer um gol no começo do jogo, e eles tinham que fazer quatro, e acabamos nós fazendo os quatro nele. Então, acho que a gente tem que saber jogar o jogo, saber jogar, saber sofrer também um pouco, que não vai ser fácil jogar lá, a gente sabe disso. A gente teve a prova aqui, que contra o Bahia mesmo, em casa, quando a gente não joga, o jogo fica difícil, então acho que a gente tem que ir lá para jogar sim. Eu não sei como vai estar as condições do gramado, a gente está acompanhando os jogos, não está tão boa. Então, acho que quando der para jogar, a gente vai jogar, mas se não der, a gente tem que jogar para frente, e brigar por segunda e primeira bola. Acho que impor nosso ritmo, marcar forte, acho que a gente tem tudo para classificar, e não sofrer tanto lá. Marcinho, mesmo para vocês, que de repente não vem tendo a sequência de titulares em todos os jogos, mesmo para vocês, hoje foi um pouco difícil esquecer o jogo de quarta-feira? Acho que todo mundo pensa, acho que a gente está sempre, a gente está ali no banco, nos jogos da Sul-Americana. A gente vive, o grupo todo vive esse momento, esse momento que a gente está vendo, esse momento bom. Então, acho que você entra em campo, querendo ou não, pensando no jogo de quarta, independente de quem vai jogar. A gente mesmo não sabe quem vai jogar na quarta, por mais que tenha aí uma especulação de quem vai começar jogando, a gente não sabe. então, a gente aproveita essas oportunidades para mostrar o nosso futebol e fazer o nosso melhor. E as coisas acontecem ou não, e a gente sempre vai buscando fazer o melhor. Então, a gente fica com a cabeça no jogo de quarta, não tem jeito, e a gente espera classificar lá e ir para essa final. Marcinho, não sei se vocês tiveram algum tipo de conversa, mas como é que foi até justamente o incentivo de vocês ao Camacho, depois do lance que ele acabou cometendo ali o pênalti, Felipe Alves acabou defendendo, ajudando até, mas como é que foi justamente esse contato com o Camacho depois do que aconteceu? Não, ali a gente sempre sai jogando assim, a gente sempre força o jogo, é uma característica do nosso time, alguém pode errar. Então, acho que a gente deu uma força para ele ali, o Felipe conseguiu pegar o pênalti, a gente ficou feliz, mas depois sofremos o gol, também numa jogada bem trabalhada de time deles, mas a gente sempre força o jogo, a gente sempre sai jogando, pode acontecer uma hora de alguém errar, independente de quem é, a gente sempre vai estar apoiando, porque qualquer um está propício a errar esse tipo de lance. Falando especificamente do Campeonato Brasileiro, Marcinho, você acha que ainda é possível ganhar do Flamengo fora de casa, mas não depender só do Atlético, torcer ainda por um tropeço do Atlético Mineiro que joga em casa contra o Botafogo? Acho que o mais difícil é você pensar no jogo do Atlético Mineiro, acho que por mais que a gente faça a nossa parte fora de casa, a gente ainda tem que dar uma secada no galo, mas a gente vai fazer a nossa parte, é isso que a gente tem para fazer, e não sei quem vai jogar também, a gente classificando, provavelmente não jogue o time que jogar na quarta, então a gente vai lá com o Flamengo, buscar o resultado e torcer para que o galo não ganhe, e quem sabe a gente já se classifique não dependendo só da Sul-Americana.